Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 1992, Questões Inéditas Estudante Estuda, 2020, Questão Inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que ocorrendo lesão ao patrimônio público, sempre por ação dolosa do agente ou de terceiro, dar-se-á um integral ressarcimento do dano. E tem errado! Lei nº 8.429, de 1992, Artigo 5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á um integral ressarcimento do dano. Estudante Estuda, 2020, Questão Inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que no caso de enriquecimento lícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Item errado! Lei nº 8.429, de 1992, Artigo 6º No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Estudante Estuda, 2020, Questão Inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Item correto! Lei nº 8.429, de 1992, Artigo 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas além de muitas dicas para a sua preparação Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo Thank you! Obrigado.